Fala galera, aqui é o Abbott e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Feed and Grow Fish e comecei aqui com o famoso peixe zumbi e já fui eliminado pra vocês verem como que essa gameplay vai ser difícil. Mano, ó, o peixe zumbi nasce no meio de um monte de tubarão e olha isso cara, sorte que ele é um peixe super veloz e consegue desviar, mas olha isso. Eu nasci no meio de um monte de tubarão branco perto do Megalodon, mano, olha isso, lotado de tubarão e eu sou muito fraquinho cara. Eu sou comparado a um Bilbo de tão fraquinho que eu sou, então deixa eu sumir com o meu Super Turbo porque eu preciso explicar pra vocês como que funciona a vida desse peixe zumbi. Seguinte, olha aqui, eu sou um peixe zumbi que nem olho tenho e cara, é a primeira vez que eu estou jogando com esse tipo de peixe. Caraca, velho, eu não sei onde eu fico pra eu explicar pra vocês. Fica bem escondidinho aqui, ó. É a primeira vez que eu estou jogando com esse tipo de peixe aqui. Ele já levou uma mordida. Ele tá morto, né cara? Um peixe zumbi é um peixe que já morreu. Eu queria ter olho, cara. Ah, mano, eu vou voltar com uma versão que tem olho. Eu sei que tem versão que tem olho e versão que não tem olho. E aí, amigão? Bom, já ataquei um tubarão branco porque eu sou doidão mesmo. Ô, louco. Eliminado. Vamos ver se eu volto com a versão que tem olho. Ô, cara. Aí, agora sim. Agora estou com a versão do peixe zumbi. A versão mais massa de todas. A versão que tem olho. Então, mano, vamos atravessar o oceano. Olha a velocidade desse peixe, cara. E, mano, estou feliz que eu consegui o zumbizão que tem um olho, ó. Ele tem um olho e o outro não. Vamos para as águas rasas porque eu preciso pá, cara. Vamos ver quanto que ele tira. 0,9. Pensa num dano ruim, mano. Vocês veem como que ele é fraquinho. Vamos lá. Mas esse peixe aqui, ele tem a fama de ter uma mordida super rápida e o dano se multiplicar com o tempo. Vamos caçando estrelhas do mar, ouriços do mar. Ó, ó. Vocês viram? Eu tirei 3.2. O que eu falei no começo do vídeo? E o meu dano ia começar a se multiplicar, cara. Chegando no level 4 em poucos minutos de gameplay. Estou tendo sorte, né? Vamos ter visões privilegiadas. Olha que legal, mano. Mas cadê os peixes doceano? Aqui, primeiro. Esses bestão aqui. E aí, amigão? Já elimino, né? Mano, vocês vão ver que é muito massa jogar com esse peixe. E aí? É a Dora, isso daqui? Ah, tartaruga, mano. Ah, eu queria pegar uma, hein? Cara. Calma, vai atrás de uma. Essa daqui. Mano, vou caçar essa tartaruga. Ah, cara. Será que vale a pena? A vida dela é muito grande. Sorte que eu sou muito rápido. E eu estou tirando muito pouco ainda, cara. E a tartaruga que está querendo sair? Se sair, ferrou. E a tartaruga? Pega! Pega! É, tartaruguinha. Tem hora que eu tiro direto 4. Tem algum... Ah, é a velocidade que faz tirar mais. Aprendi, galera. Se eu bater com velocidade, eu tiro mais, ó. Então eu tenho que ficar apertando Shift pra dar velocidade. Isso faz eu tirar mais. Caraca, velho. Que azar, hein? Não consigo matar a tartaruga. Acho que ela recupera a vida. Não vai dar, galera. Deixa ela pra lá. Não vai dar pra liberar a tartaruga, porque a vida dela recupera mais rápido que o meu dano. Aqui, ó. Esse peixe é bom. Será que eu mato ele? Ele vai me matar. Acho que eu vou morrer, velho. Ih, rapaz. Nossa! Ah, não acredito que eu vou morrer, velho. Ó, eu tirei 13, velho. Vou matar. Boa demais. Que batalha, hein? Eliminei. Já vou upar. Ih, velho. Não pegue level nenhum. Pô, cara. Não vale a pena, hein? Mano, eu vou ficar pegando estrelas do mar e ouriços do mar, porque não tem outro jeito de upar. Daí já volto. Vou upar um pouquinho. Galera, fiquei uns 10 minutos aqui pegando estrelas do mar e ouriços do mar e consegui upar, cara. É o segredo. No começo da gameplay, o negócio... Ó, olha que lindo. É pegar ouriços do mar e estrelas do mar mesmo. E aí eu descobri que é isso mesmo. Se eu chegar acelerando pra eliminar um peixe, eu tiro muito mais dano. Então, o segredo é chegar, ó, acelerando na velocidade que eu tiro muito mais dano. É isso, peixe, cara. Olha o tanto. Tá lotado. Se eu ver se eu elimino ele, ele fugiu, então é um bom sinal. Pegou 21, 7. Ó a diferença, cara. Pega aí. Esse peixe dá muito XP. Nossa. Nossa, tá vindo. Calma. Nossa, come rapidão. E foge. Meu Deus. Nossa, tá lotado de predador aqui. Caraca, lotado, lotado de predador, mano. Ó. Pegou, pegou, pegou e saiu correndo. Ah, esse peixe é bom de comer, mano. Esse peixe é bom de pegar. Ah, não, é o mesmo. Galera, tô aqui de volta. E realmente eu morri muito fácil. Então isso só quer dizer que esse peixe é super fraco, mano. E esse... Nossa, eu tirei 35, mano. Elimina logo, mano. Elimina logo, cara. Olha em volta. Cara, gostei demais, hein, de jogar com esse peixe. Quanto maior a velocidade que eu chego, mais dano eu tiro. Cadê o outro? Ih, cuidos. Sai fora, rapaz. Aqui, ó. Pegou 29. É o super peixe ligeirinho zumbi, mano. Mano, esse aqui pra mim é o peixe mais rápido do mundo, cara. Muito rápido mesmo e já tô no level 15. Aqui, esse peixe é bom. Já dá um dano de 34, mano. Olha, quando mais acelera, mais tira, mano. Boa, level 16. Esse peixe aqui, eu acho que eu elimino. Sabe o que eu tento? Vou tentar, mano. Cara, o problema é que eles fogem. Eles são muito rápidos. Caraca, eu tirei 56, velho. Olha isso. Nossa. Cara, o dano aumenta em 300%. Aumenta... Olha o Prognacton ali embaixo. Calma, pega logo. Mano, vocês viram ali, ó. Olha o Prognacton. Ah, vou tentar pegar... Ah, não, não adianta. Nossa, corre. Olha o Prognacton ali. É, rapaz. Não adianta nem brincar com ele. Ele é louco, cara. Esse peixe é perigoso demais. Mas ele tá acabando com a minha comida, né, cara? Eu queria pegar aqueles peixes. Vou pegar aqui, ó. Nossa, 74, velho. Calma, eu tenho que olhar em volta pra ver se não aparece o Prognacton. Nossa, tô upando muito. Level 20 já. 97. Tô tirando demais, velho. Só tomar cuidado pra não morrer. Agora não é hora de morrer. Ó, 112. Ih, rapaz. Tô tirando demais, mano. Não se esqueça, galera. Deixa o like e se inscreva no canal. Ah, vou comer uma morea. Olha, comi uma morea. E a minha boca tá gigante, cara. Olha isso. Que legal, velho. Ó. Caraca, velho. Cara, ele é muito bom. 171, hein? Com dois ataques, tô eliminando já. Aí, cheguei rapidinho no level 25. Agora, pegar mais um desse. Caramba, velho. E agora, vou comer um tubarão-baleia. Só um. Caraca, velho. Eu pei muito rápido. Curti demais jogar com peixe zumbi, mano. Ele é muito bom, velho. Olha isso. Ele é muito bom. Ó. Ok, velho. Vou testar, galera. Testar o ataque dele em velocidade. Vou ficar vendo. Acelerou e... 722. Mano, é muito grande o ataque dele, velho. Será que eu consigo eliminar esse daqui, velho? Nossa. Tirei mil, mano. Agora... Agora eu não imaginava. Não imaginava... Ah, esse daqui, ó. Nossa. Eu fiquei muito forte e muito rápido, galera. E aí? Nossa, vou morrer, galera. Ah, meu Deus. Ai, socorro, velho. Nossa, eu tô lerdo. Pô, mano. Sai, Megalodon, velho. Nossa, eu não acredito nisso. Por que o Megalodon apareceu do nada? Desistiu. Graças a Deus. Mano, o Megalodon apareceu do nada e fez eu desviar a percurso aqui, hein? Por que tem esses tubarão fantasma aqui? Eu vou sugando eles. Eu espero que não seja o Megalodon aqui do lado. Cheguei no gelo. E já eliminei uma orca. Olha lá, Mob Dick. Vamos dar um ataque mortal nela? 3, 2, 1 e... Foi. Invencível, galera. Tô invencível. Invencível, mano. Vou pra frente. Levo 60, vou lá enfrentar o Prognacton e o Megalodon. Upei muito rápido, mano. Era o objetivo, né? Na verdade, eu achei que ia ser muito mais difícil. Agora eu não tenho mais medo de nada. Talvez... Ó, a minha vida é pequena, mano. A minha vida é curta. Talvez se eu enfrentar o Megalodon eu morra. Isso que é o problema, galera. Será que eliminou os 3 de uma vez? Eliminou os 3 de uma vez. Ó, eu sei que o Megalodon tá por aqui. Ele tava por aqui e não ia ter ido tão longe, né? Se ele aparecer, eu vou pra cima, mano. Eu tento. Se não eliminar, não eliminou. Ó. Ih, fiquei preso. Que isso? Que isso, galera? Quase que eu fiquei preso, mano. Aí. Achei o Megalodon, mano. Caraca, eliminei fácil. Achei o Megalodon e já eliminei. E fácil ainda. Fácil. E o Prognacton? Sabe o que eu acho? Aí, o Prognacton. Achei. E aí, amigão? Ih. E aí, amigão? Fácil, velho. Fácil, 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 fácil. Level 78. Mano, já eliminei tudo. Megalodon, Prognacton. Só eliminei o Mosasauro porque não tem nessa versão. Não sei porquê. E a Mob Dick também já foi eliminada. Vou upar mais um pouquinho e já volto. Chegando de... Galera. Olha o meu level, velho. Tô no level 150. E o que eu fiz pra upar tão rápido? Ó o Megalodon ali. Fiquei comendo tubarões-baleia de monte e Mob Dick. E aí? Megalodon. É, cara. Mas eu quero acelerar e eu quero mostrar o meu dano pra todo mundo. 73 mil foi? Eu não acredito. Olha, de novo. 74 mil de dano. Mano do céu, não sei nem o que falar. De novo, é o maior 76 mil de dano. Mano, é o maior dano que eu já vi na história desse jogo, velho. Ó, normal. Ô, louco. 77 também. Mano do céu. Level 155. Cadê? Calma, ó. Vamos acelerar aí. Acelerou. E deu. 80. 80 mil pontos. Mano. Eu tiro 80 mil, velho. Cara, e será que eu consigo tirar 100 mil alguma hora? Vamos ficar eliminando? Ó, parado eu consigo já. Ah, não. Parado é 29 mil. Acelerando é 80. Vou tirar... Vou jogar até tirar 100 mil, galera. Olha o meu tamanho. Olha o meu tamanho, mano. 92 mil. 94 mil. Vou tirar 100 mil. Vou tirar 100 mil e vou finalizar a gameplay. 96 mil. Será que é de próxima? 98 mil. Eu acho que é agora, galera. Foi. E deu 100 mil de dano. Mano, eu não tô nem acreditando. 101 mil de dano. Galera, segue. Deixa o like. Se inscreva no canal. E, velho, se você viu, a boot conseguiu tirar 105 mil, que é o novo recorde. Deixa o like. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistirem. Valeu. E tchau.